Bravo de Iptuma Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Cadê a foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Acho prazer, isso é certo Cigaba, eu só lamento Acho prazer, isso é certinho Cigaba, eu só lamento É só uma botada na novinha Mais respeito aí, filha da puta Isso é meu mano, meu Deus é aqui É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada, amor, vem uma botada É só uma botada, amor, vem uma botada Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada, amor, vem uma botada É só uma botada, amor, vem uma botada É só uma botada, amor, vem uma botada Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada, amor, vem uma botada É só uma botada, amor, vem uma botada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto